Agora de anjos que eu dou, com a linda do sangue, me rodou Nação que falava pra mim, ele ia ver que minha dor Minha dor, depois eu não olhei o seu de vez A grande de hoje eu sempre fiz Dizendo que o meu coração não ganhei um beijo em paixão De paixão E quando me dava o fim, meu sonho era lá no céu Ouvindo o som de gloria, tocando o som de gloria E os anjos de caixa mori, ele era uma estrela pra mim Caminhos e felicidade E na proteção de Miguel Ouvindo de Deus é a flor, da irmã e de Emmanuel Sou inúdios e pensou Venha o meu coração E meu coração me ganhou Agora de anjos que eu dou De amor Eu sou que falava pra mim Vire até que me ganhou Minha dor, depois eu não olhei o seu de vez A grande de hoje eu sempre fiz Dizendo que o meu coração não ganhei um beijo em paixão De paixão E quando me dava o fim, meu sonho era lá no céu Ouvindo o som de gloria, tocando o som de gloria E os anjos de caixa mori, ele era uma estrela pra mim Caminhos e felicidade E na proteção de Miguel Ouvindo de Deus é a flor, da irmã e de Emmanuel Sou inúdios e pensou E o meu coração, meu coração me criou O Pará de Anjos cantou O Pará de Anjos cantou O Pará de Anjos cantou Um Pará de Anjos cantou Um Pará de Anjos cantou Jesus